graças e paz de internautas, graças e paz povo de Deus, povo abençoado queridos, vamos de mais um vídeo desta feita pastor decide ser testemunha de Jeová é um comentário desse vídeo aqui pastor decidiu ser testemunha de Jeová saiba o porquê o vídeo do canal Arena Apologética por sinal, um excelente canal o Arena Apologética tem uma vantagem ele não é um canal cristão não é um canal um canal que defende o cristianismo que defende as causas da igreja ele não tem compromisso com o cristianismo e também não tem compromisso com nenhuma outra religião o compromisso dele é polemizar e isso é bom, precisamos ter canais polêmicos na igreja se bem que a gente percebe que o apresentador ele tende a a defender as seitas mas isso é uma característica própria dele que lhe é direito, mas é meu amigo é um grande homem um homem espetacular eu admiro muito o trabalho do Arena Apologética é mas ele fez esse vídeo lá de um pastor que decidiu ser testemunha de Jeová e eu quero observar aqui com vocês alguns detalhes primeiro detalhe o pastor disse que antes de ser testemunha de Jeová quando ele estava na igreja ele era cristão de verdade não era aquele cristão que ia na igreja uma vez ou outra não ele disse que ele vivia no mato nos matos buscando conhecimento ele disse que vendeu o comércio dele era comerciante, deixou o comércio para se tornar pregador observe bem, observe com todo respeito ao nobre pastor com todo respeito ao nobre pastor que virou testemunha de Jeová mas você consegue perceber que estamos tratando de ou seja, cristãos fanáticos buscar conhecimento no mato que conhecimento? conhecimento agrícola na área da agronomia na área da da biologia natural na área da zoologia que tipo de conhecimento o amado buscava no mato? eu preciso saber ele vivia buscando nos matos conhecimento nos matos ou seja, aquele que vivia nos matos orando, pedindo a Deus eu me dar conhecimento no mato dar conhecimento aí na área zoológica, na botânica não sei, não sei em qual área ele buscava esse conhecimento bíblico não era entendeu? o senhor começa para se tornar pregador veja bem que todos aqueles que saem das seitas que vão para as seitas que saem da igreja e vão para as seitas observe que são pessoas sem estrutura teológica sem conhecimento teológico são pessoas fanáticas que vivem por visões vivem por revelações vivem no Charamanai no Labachúria no Terra Canta no Terra de Cabarajibi no Sirianda lá na praia sabe? Chupa Bala House você pode observar que são essas pessoas que caem nos engordos das heresias elas não estudam elas dizem que estudar não é para a crente que a sabedoria vem de Deus aí vai para o mato aí lá no mato entende? lá no mato não tem Bíblia não tem seminário teológico aí se torna fanático uma prova disso é que esses fanatos se tornam presa fáceis é que ele diz que foi avaliar a sua vida cristã com base no texto de Paulo em Coríntios amém depois ouve a si mesmo olha só o contexto que lá atropela o contexto a ceia está falando do exame no ato da ceia ou seja é normal que você traga pão que você traga vinho que você coma muito e o irmão que é pobre que não tem pão que não tem vinho venha para a ceia e não traga nada e fica com fome o contexto ali é esse ali não é o contexto doutrinário ali não tem divindade de Jesus ali não tem imortalidade da alma ali não tem trindade não tem nada olha só olha só a base teológica que esse cidadão tinha todo respeito ao cidadão depois ele disse que passou a estudar a sentinela e ensinava na igreja a sentinela observe só que coisa ele ensinava a sentinela na igreja porque ele ensinava a sentinela na igreja ele ensinava a sentinela na igreja porque não tem estrutura gente não tinha conhecimento não tinha conhecimento teológico ao invés dele beber de fontes teológicas ele bebia do mato ele buscava no mato ele queria contrapor as testemunhas de Jeová buscando o conhecimento da botânica da zoologia o incêndo no mato entende em seguida ele disse que começou a ver na bíblia o que acontece após a morte conhecer a doutrina de fato mas pra conhecer a doutrina do que acontece após a morte você tem que entender de semântica de polissemia dos muitos usos que o texto bíblico faz de nefesh e psirré nefesh hebraico psirré grego para a alma e rua e pneuma hebraico e grego para o espírito você precisa conhecer você precisa entender mas no mato você não consegue conhecer essas coisas aí quando a de Shimon de Jeová chega conversa aí com os isolados você então cai no encoldo outra coisa que ele diz também é que ele perguntou a Shimon de Jeová sobre o dízimo a Shimon de Jeová dizia que não que lá não existia dízimo porque não existe no novo testamento nada sobre dízimo aí ele perguntou de que vocês vivem aí ele fala a gente vive das revistinhas que a gente vende olha que erro que absurdo irmão você quer interpretar o texto do novo testamento a manutenção da igreja do novo testamento com venda de revistinha então quer dizer que os apóstolos eles vendiam o que? eles faziam o que? cantina na época? eles vendiam revistinha? eles vendiam sentinela? ou revista da escola bíblica dominical que a gente também vende nada contra a igreja vivia disso? não a igreja vivia disso não e Paulo era assalariado os apóstolos eram assalariados isso está na bíblia claro repleto isso na bíblia Paulo diz eu recebi salário de outras igrejas para vos poder servir para a igreja em Corinto ora mas era de que? era de venda de revista? não era de doações doações da igreja doações da igreja e o dízimo é uma forma de doação é uma forma de doação eu não estou aqui dizendo que quem não dá dízimo vai para o inferno não é isso que eu estou falando não é isso que eu estou falando mas o dízimo é uma forma de doação entendeu? você entende? por que esse vídeo? por que desse vídeo? eu quero que a igreja brasileira comece a entender porque hoje muitos estão migrando da igreja para as seitas mas você pode observar quem são esses? primeiro são rebeldes que não aceitam as instruções da igreja que não estudam a doutrina que não conhecem a doutrina da igreja que não conhece bíblia que vai buscar sabedoria no mato no mato no mato tá? então pessoal quando vocês se depararem com esses vídeos com esses esses é é pretensos proponentes das seitas ah deixou a igreja não não tem novidade nenhuma não deixou por que? porque nem sabia o que era a igreja nem nem entendia o que era a igreja nem sabia o que era a doutrina da igreja é para observar todos eles que fazem essa migração são pessoas inconstantes incautas sem conhecimento e sem estrutura deixando aqui com todo respeito testemunha de Jeová nada contra a testemunha de Jeová no que tange a sua religiosidade tem o direito de ser em testemunha de Jeová tem o direito de praticar a sua religião tem o meu respeito tem o meu carinho agora essa do pastor aí o programa Arena Apologética agora eu acho que o professor Elton deveria mudar o nome do canal Arena Apologética qual a apologética do seu canal professor Elton Maia o que o senhor acha? o que o senhor acha se o senhor mudar o nome do canal isso é só sugestão o seu canal não é Apologética Apologética de que? do Evangelho? não é o seu canal todo carinho respeito o senhor não faz Apologética do Evangelho o que o comado acha? o que o comado acha? o canal Apologética ah não é Apologética aqui é do direito de divergir ah então tá tá certo só que esse termo Apologética está descontextualizado mestre Elton meu amigo pessoal compartilha o vídeo vamos embora vamos embora e como eu falei aqui agora o meu canal vai pra cima de tudo e de todos aqui é a defesa plena da igreja a defesa plena do Evangelho de Jesus abraço a todos